Oi pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Vamos falar sobre o Internacional porque o bastidor do Inter tá fervendo. O Inter está em ebulição. É isso que está acontecendo. Tiraram o sofá da sala. A saída de João Patrício Herman em comum acordo com o presidente Alessandro Barcelos não resolve o problema. Não resolve em absolutamente nada o problema. Embora eu ache que sim, era necessário fazer esta mudança. Trocar o comando do departamento de futebol, que foi ineficaz nesta temporada de 2021. Vamos falar muito sobre isso e sobre uma possibilidade de time para o duelo contra o Flamengo. Não vai ter jogo? O Flamengo já ganhou? Não é assim. Não é assim. O Inter tem camisa e tem que respeitar essa camisa vermelha do Internacional. O Inter joga de igual para igual contra tudo e contra todos. Não importa onde. É no Maracanã, no Rio de Janeiro? É contra o Flamengo? Não tem problema. O Flamengo ainda ganha de 5, 6 de todo mundo? Mas vai perder na véspera? Não mesmo. Diego Aguirre vai montar o time e o Inter vai ser competitivo sim lá no Maracanã. Eu acredito nisso. Olha só. Gente, eu quero falar sobre a mudança anunciada na noite desta segunda-feira, que foi a saída do vice-presidente de futebol do Internacional, João Patrício Herman. Bom, publicamente, João Patrício Herman entregou o cargo, colocou o cargo à disposição do presidente Alessandro Barcelos. Ele foi demitido, né? Não tinha mais ambiente para ele. Alguém tinha que pagar esta conta e eu acho que até de certa forma injusto, foi de forma injusta a saída de uma pessoa só, o João Patrício Herman. Acho que tinha que ter saído também o executivo de futebol do Internacional, o Paulo Brax, que também se mostra incapaz de comandar o vestiário do Internacional, de encontrar soluções para reforçar o elenco do Inter. Inclusive isso com repercussões internas, né? De jogadores insatisfeitos com a montagem do elenco, com a falta de competitividade deste elenco do Internacional nas competições. Teve repercussões esse trabalho do Paulo Brax. Ele é muito questionado internamente e não saiu. Ele fica, sai João Patrício Herman. Ou seja, tiraram o sofá da sala. Tava lá o cara namorando no sofá, o pai descobriu e a filha continuou namorando com o cara em outro lugar. Ou filho, como vocês queiram, para não me acusarem de machista. Não é esse o debate, tá bom? O que importa é que, nesta expressão popular, tiraram o sofá da sala. E desce, num primeiro momento, para ser o vice-presidente de futebol do Internacional, o senhor Alessandro Marcelos, que é o presidente e que já foi vice de futebol do Inter. A bronca, a bronca dos jogadores não era exclusivamente com o João Patrício Herman. Não era especificamente com o João Patrício Herman. Querem um exemplo? Que eu já coloquei aqui. Os jogadores queriam saber, e eu acho que o presidente vai ter que explicar, se é que já não explicou, porque o nome Alessandro Marcelos não apareceu em nenhuma faixa nos protestos registrados lá no estádio Beira Rio na última sexta-feira. Eu não tô aqui, gente, discutindo a ação da torcida, como eles entraram. Eu não tô discutindo isso. Eu tô dando uma informação. Os jogadores ficaram da vida, da vida, com o fato de, primeiro, as faixas terem entrado e depois ficaram desconfiados de por que o nome do presidente não apareceu lá. Tô dando uma informação pra vocês. Então, a bronca, quando se fala da bronca dos jogadores com a direção, não era especificamente com o João Patrício Herman. Eu acho que é o momento de dar uma sacudida. Encontro dificuldades pra enxergar, hoje, um dirigente, um conselheiro que seja próximo do presidente Alessandro Marcelos e que tenha pulso firme pra comandar esse grupo de jogadores do Internacional. Um grupo de jogadores que é insuficiente pra brigar por grandes conquistas. Ah, mas o ano passado o Inter foi vice-campeão brasileiro. Ninguém sabe o que aconteceu no ano passado. Ninguém sabe o que aconteceu lá, que o Abel chegou e encarrilhou oito, nove vitórias consecutivas. Ninguém sabe o que aconteceu. Essa que é a grande verdade. E é bom que vocês saibam disso, tá? Que ninguém sabe o que aconteceu lá. Então, é um grupo insuficiente. Os próprios jogadores identificam isso. As lideranças identificam isso. Mas tem que ter um cara lá pra ter rédea curta. Rédea curta com esse grupo de jogadores e fazer eles entenderem que o salário tá em dia, mas é preciso tirar o Internacional, afastar o Internacional desta zona de rebaixamento. Era isso sobre esse ambiente conturbado existente no Internacional. Sobre o time, a semana tá começando, o Diego Aguirre vai começar a fazer os trabalhos pensando no duelo contra o Flamengo e tá pintando um time com três zagueiros. Não quer dizer que é 3-5-2, mas tudo está indicando, tudo está indicando um time com três zagueiros. Porque mercado está à disposição. Mercado é lateral direito e zagueiro pelo lado direito. Como é que faria uma composição? O Cuesta tá mal, tira o Cuesta, bota o mercado. Gente, tá claro pra mim que no jogo contra o Flamengo, que é um terror, o ataque do Flamengo é um terror, ataca e não para de finalizar, vai ser uma tormenta. Pra mim tá claro que o Diego Aguirre vai encontrar a seguinte solução, que ele está pensando nisso. Mercado pelo lado direito, Bruno Mendes centralizado e Vitor Cuesta pelo lado esquerdo. Fechadinho, com três zagueiros e mais um ala pelo lado esquerdo, que pode ser o Paulo Vitor ou até mesmo o Patrick numa segunda linha de quatro, o Patrick tá recuperado e volta, mas o Inter vai se defender com uma linha de cinco jogadores. Prestem atenção. Sarávia na direita, aí os três zagueiros. O mercado pelo lado direito, centralizado o Bruno Mendes, o Cuesta pelo lado esquerdo e o cara que for o meio campista, o extrema, fechando ali também, que pode ser o Patrick pra fechar ali. Ou, se preferir ainda colocar um ala, aí fica claro o 5-3-2 ou o 4-4-2 do Diego Aguirre. Mas essa é uma grande possibilidade, eu diria, para o duelo contra o Flamengo neste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Yuri Alberto também volta a ficar à disposição, Zé Gabriel e Thiago Gagliardo também, mas eu imagino que esses sejam reservas desse time do técnico Diego Aguirre. Diego! Diego! Diego Aguirre! Só contra a Juventude e Chapecoense não resolve o problema da nação colorada. Tem que ganhar! E tem que ganhar jogo grande! Ganha um jogo como esse contra o Flamengo? Ah, dá muita moral. Dá muita moral para fazer jogo de igual para igual contra todos neste certame que é o Campeonato Brasileiro. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Você que é novo aqui no canal do Vaga, você que não me conhece ainda, eu sou o Wagner Martins, jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui no Rio Grande do Sul e tem o canal no YouTube que está fechando um ano, no dia 15 de setembro. Tá bom? Vem com vaga! Vem com vaga! Estamos fechando quase um ano. Ha! E estamos passando de 110 mil inscritos. Te inscreve, deixa o teu like, comenta ali embaixo, compartilha com os amigos, liga no Ferro Elétrico... Não, no Ferro Elétrico não precisa. E aí E aí E aí E aí